O protesto aconteceu na frente do prédio da faculdade de medicina onde vários alunos se reuniram com cartazes e faixas com frases como Mede 6, pede socorro e ajudem a realizar o nosso sonho O Felipe é um dos alunos do sexto período e diz que eles estão sendo prejudicados com a falta de professores no curso Já solicitamos várias vezes lá, já manifestamos outras vezes e é sempre uma burocracia para abertura de concursos para contratar novos professores Eles abriram concursos agora, mas não daria tempo para repor E aí fica esse vai e volta, essa burocracia grande A gente fica aqui, nós estamos no interior mas não porque o interior que a gente vai ser deixado de lado Nossa faculdade tem um impacto muito grande na cidade O MEC inclusive nos avaliou com o conceito máximo, excelente, nota 5 pelo impacto que a gente gera na sociedade A faculdade já formou uma turma de médicos que estão dando retorno para a sociedade mas está afetando a formação de novos profissionais A gente vai passar a ter mais contato hospitalar, mais contato clínico Por isso requer mais um médico, um profissional médico Nós temos muitos, alguns profissionais médicos mas não estão dando conta da demanda de alunos Segundo os estudantes, a falta dos profissionais na próxima etapa chamada ciclo clínico vai os prejudicar no andamento dos estudos podendo atrasar em um período de seis meses ou seja, no próximo semestre atrasando a formatura e prejudicando aqueles em questões financeiras e de planejamento Os alunos destacam que a carência de professores não afeta apenas a qualidade do ensino mas também a assistência à comunidade Segundo o diretor da faculdade, um edital para a contratação de novos professores foi aberto pela universidade Para o próximo semestre, a gente conversou com os alunos e a gente resolveu unir algumas turmas para que a gente possa aproveitar os professores médicos e eles também não tenham aula no período de férias Então é essa que é a estratégia que a universidade está fazendo para que a gente possa, nesse momento, continuar com o curso ocorrendo de maneira e sem prejuízos para o ensino dos alunos e também o período que a gente já tem cinco concursos abertos para médicos que irão acontecer agora no período de agosto e a gente espera que a partir desses concursos então ainda vai levar um pouco mais de tempo entre setembro, outubro então esses novos professores médicos devam chegar apenas para o semestre de 2024 O coordenador do campus da universidade explica que turmas de mestrado para professores médicos já foram abertas para a formação e qualificação desses docentes para ministrar aulas na faculdade e diz que uma reunião foi marcada com a diretoria da UFPA em Belém para tratar sobre as reivindicações e assuntos relacionados ao curso Nós precisamos dar essa atenção bem especial ao curso a administração superior está ciente disso e nós vamos levar um relatório de tudo o que está acontecendo neste momento aqui que temos conversado, mas vamos levar impresso agora chamar uma reunião agora no início do ano, no início de agosto com a administração superior para tratar essas questões e aí